Flamengo e Atlético É, pela Libertadores Você não exagerou? Você admite depois de ver Fiz certíssimo Aquela expulsão do Éder Ele deu opinião Ele foi intencional, eu outro dia até estava vendo Ele foi intencional O que acontece é o seguinte Na minha opinião, que Deus o tenha, o grande culpado foi o presidente do Atlético da época O Caliô Porque ele incendiou o jogo uma vez que o Atlético havia perdido Para o Flamengo de 3 a 2 no ano anterior Tem que ganhar na moral, tem que ser de qualquer maneira E querendo ou não querendo Com todo respeito aos mineiros e mineiras Existe um certo profissionalismo em algumas atitudes Então o que acontece Eles levaram para o campo em 1981 aquele jogo Tinha que ganhar de qualquer maneira E o jogo começou muito quente, muito pegado Eu já tinha uma experiência razoável Eu falei, esse jogo não vai acabar E aí eu chamei, quando eu senti que pegava forte, pegava ali, pegava ali Eu falei, eu chamei o Chicão e o Zico, que eram os capitães Eu falei, o primeiro que der, está na rua Eu vim a saber disso há 3 anos mais ou menos O Nunes, que jogava no Flamengo na época Ouviu quando o Reinaldo falou o seguinte Eu duvido que ele faça isso E foi por trás e deu no Zico Saiu O Renan Weber, que era um jogador extremamente temperamental Folgado para burro Pegou e jogou a bola em cima e tentou pisar no meu pé Aí eu expulsei Ele levantou e virou em cima de mim Pisou no meu pé e não chegou a bater Ele fez o gesto Depois o Palinha disse que eu era lindo É o quê? Que eu era lindo Lindo? É, ele disse que tudo que era beleza lá Seu isso, filho disso, filho da mamãe, do papai, da vovó, do titio E por causa das ofensas eu expulsei O Chicão também é a mesma Não, o Chicão foi com bandeira Ele tomou atitude com bandeira E o Chicão sempre me dei bem com ele Foi um jogador Coisas interessantes, jogadores difíceis Sempre me dei bem E aí eu expulsei E depois eu falei, quatro a menos Onze jogadores contra sete vai ser uma lambança Aí o João Leite caiu, ficou no chão Ganhando o tempo Eu falei, senhor, não vai acabar Vai levar 300 jogadores, vai acabar Eu falei, levanta que tá Vamos jogar Ele falou, levanta, vamos jogar Entrou o médico, fez as coisas Depois, novamente ele caiu E peguei e falei, ó Então acaba com essa partida Logo que é mais negócio Aí eu expulsei o João Leite E acabou o jogo Eu tenho uma casa em Búzio Onde eu adoro aquilo Pra mim é uma terapia total Absoluta Tô andando na cidade Aí veio um camarada Com uma criança no colo Falei assim, poxa Eu sou atleticano Jurei que o dia que eu te encontrasse Eu ia te dar uma porrada Mas tu é muito forte Não dá não Aí eu falei Aí comecei a conversar E o cara falou Pô, você é um cara legal Pô, conversa Falei, rapaz O futebol não pode misturar as coisas Você tem que ser o que você é E você tem a responsabilidade De cumprir aquilo Você tem que cumprir O resto só acontece E o Atlético foi o responsável Na minha opinião O Calil, pai Se ele não tivesse feito isso Se fosse um jogo normal Seria um jogo duro Mas... E depois vinha saber O prefeito agora Que é o filho, o Calil Que é um frouxo Muito frouxo Porque quando eu estive com ele Em Búzio, na Praia de Jeribá Ele estava passeando Com o Beberto de Frentes Que era o supervisor do Atlético E aí o Beberto O Reit, não sei o que e tal Aí conversou comigo Falou numa boa E agora depois Eu sou ladrão Sou isso Sou feio Sou bonito Sou homossexual Sou o que às vezes E aí? Por que ele não falou na frente ali? Porque é frouxo Se fosse macho Falaria ali o que ele tinha dito Antes E falou depois Mas realmente É o que a gente tem muito O cara é muito corajoso De microfone Na hora de chegar perto De falar junto Não fala mesmo